Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte galera, estamos de volta aqui no PES 2014 de PS2, e vamos dar continuidade a nossa série do rumo ao estrelato, e hoje tem Colômbia, Levante, Chile, Peru e Real Madrid, resumindo, temos mais Copa do Mundo do que sei lá o que velho, vamos lá então cara, tem três jogos aí né, pela Copa do Mundo, pela fase de apuramento, mano, coisa demais cara, coisa demais, mas vamos lá, pelo menos vamos ter um descansozinho aqui ó, um descansozinho, eu não sei se a gente se cansa né, de um jogo da liga pra seleção, mas vamos ver, vamos ver, porque nesse jogo aqui ó, eu joguei dois jogos aqui seguidos e eu não tô cansado aqui, tá ligado, então, eu acho que não cansa, eu acho, vamos lá, tomou em agosto ainda cara, é só, temos cinco jogos em agosto cara, seis né, pela verdade, nossa, imagina se eu tivesse na liga de campeões e tal cara, eu ia jogar muito jogo, muito jogo, mas vamos lá, calma aí como eu estou lá, de novo Neymar, eu já tinha verde, agora dá pra ligar um pouquinho GG né, velho, vamos lá, aqui mesmo, ah velho, caraca, hein, olha só, faz, ah, goleiro de grama velho, caraca, uma boa jogada, terminou o primeiro tempo, teve quase nenhum lance né, mas tá bom, vamos lá, tentar vencer o jogo aí, é difícil até, cara, jogo contra a Colômbia, Colômbia, Venezuela, o time todo chato cara, peru principalmente, Colômbia mais, Colômbia e Paraguai são os mais chatos, então vamos lá, olha só, Solimar, que defesa mano, Ah, bateu de cobrimento, olha só, que defesa do grande goleiro velho, Solimar, é o nome dele, olha, Muriel de novo, caraca, Muriel tá achando o saco, hein, isso sim, aqui mesmo, hein, cara, sem, ah, mano, caraca, não vai, acho que não vai ser Globo nessa partida aqui não, hein, cara, não vai, boa, faz, Neymar, ah, mano, é o osso, Olha isso, Chega alguém, ninguém chegou, Boa, Não, cara, que que eu fiz aqui, cara, andei reto, o cara tiraram a bola, como velho, Ah, palhaçada, hein, Que mentira, hein, Pega, ah, velho, ninguém pega, velho, olha só, ninguém pega, olha o roubo da máquina, boa, pegou, Faz, no finalzinho, boa, Caraca, no finalzinho, mano, Nossa, que calor da máquina ali, viu, e era marcando, ninguém conseguiu pegar a bola, Sabe que eu tava atrás, Até que enfim, conseguiu pegar, Nossa, nossa, mãe, que susto agora, Gostaram do cabelo, mano, geral, falando nos comentários, vai gostar do cabelo, Olha, eu botei a esteira preta aqui, velho, Mano, isso é esteira preta, é editável, Ah, beleza, ah, isso aqui é outra esteira preta, da hora, gostei, E tá aí, Finalzinho, Sufoco, mano, 1x0 no finalzinho de novo, igual contra o Peru, cara, Caraca, hein, Bicho pegou, mano, o jogo inteiro, A grande vitória, uma magnífica ex-versão de todos os jogadores, Correiros, tudo bem, e conseguem o resultado que queriam, Bicho, agora o jogo contra o Levante, Setinha Rocha, Sabe que tinha alguma coisa errada, cara, Pô, não quero jogar, velho, esse jogo aqui, O Bicho, eu perdi a deixada de me escalar, né, cara, Mas tudo bem, Setinha Rocha, é o O, cara, Ah, não, tá impedido, velho, Que isso, Como assim, Caraca, Tava assim, Tava assim, pô, Ah, mano, que isso, Olha o falha da máquina aí, cara, Não tinha ninguém lá embaixo do mapa, Ele é o último zagueiro mesmo, tá impedido, pô, Aqui mesmo, No, golaço, velho, que isso, Haha, Caraca, ninguém passou, Então tá lá, Valeu pelo passe aí, Quem deu, Não vi, Só golaço, hein, Isso, Boa, Boa, mano, Olha só, Caraca, Já tinha Rocha ainda, Golaço, Bateu fraco, Mas, Vem com o caso do goleiro, Não aguentou, Tá lá, Um, A zero, Doa, Que mesmo, Pé direito, Caraca, Pancada, hein, Vamos lá, Uh, Isolou, O, O, Ah, Que passou perfeito pra ele, Mano, Ah, O, 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 Quem não sabe se o Switch é aquele da Master Liga lá, quando você começa com o time fraco, né? Oh, é isso aí. Bem aplaudido, cara. Oh, entra aí. O Mario Suárez no meu lugar. Boa, Léo. Terminou o jogo. 1 a 0 ficou o resultado final. Mas tá bom, Vitória, que importa. E passamos o Ramadri na tabela, né? Porque o Ramadri empatou. E a gente tava com... Não, ou não, ou não, não sei. Ou empatou. Agora fiquei... Eu fiquei perdido, mano. Sei lá, vamos ver. E se esse passeio ou não. Se que passou ou não, mas vamos ver. Esse aqui empatou, mas... O Barcelona ganhou. Pra tirar diferença com o Barça, é só ganhar um deles mesmo. O Barcelona é impossível de perderem, tá ligado? Pelo outro time. Beleza era mais um jogo da fase de apuramento. Ou seja, da eliminatória... Pra Copa do Mundo. A gente passou o Real Madrid, né? Mas... Ah, dá pra ver agora. Pra gente ver. A gente passou o Real Madrid, mas o Real Bet passou a gente também. Acabou que a gente ficou no mesmo lugar. E o Real Madrid caiu pra quarto, né? Beleza, então. Aí o Barcelona tá logo em cima com o 9. Vamos lá, jogo contra o Chile agora. Fase de apuramento da Copa do Mundo. Espero que ele dê boa. O Chile é um dos mais chatos também, né? Cara, imagina eu jogar na Europa, velho. Essa fase de apuramento aqui. Deve ser uma pedra desgraçada, mano. Ah, mas vamos lá. Ó, esse roseiro aqui tem a mesma habilidade do Neymar, velho. Quando começa, parece. O Neymar bem evoluído também. 29 anos aí. Tem um pouco mais pra evoluir, né? 29 anos é muito cedo. Eu tô com 25 ali. Já já eu vou fazer 26. E 28 vai ser o auge da minha evolução, né? Mas vamos lá. Jogui contra o Chile. Olha só. O zero. Boa. Esse cara é bom, mas ele é muito pequenininho, cara. Aqui mesmo. Nossa. Como assim, cara? Tô retinho mesmo, nem foi pro gol. Tô retinho, tá ali, ó. Pra gente tava correndo. Boa. Vai fazer. Ah, velho. Que isso? Tô errando muito chute, velho. Estranho isso aí. Vai, Roseiro. Ah, velho. Não. Vai, Roseiro. Ah, zero de cabeça de novo, velho. Ah, Roseiro já finalizou três vezes e errou as três coisas. Três finalizações. Isso, velho. Não tem de nada esse chute aí dos caras. Tá lá, velho. Olha isso, mano. O estelador tá possuído. Eu que tô ruim, cara. Pelo amor de Deus, hein. Meu Deus, velho. Que é isso? Quintaca. Nunca ouviu falar desse goleiro, velho. Que é isso, velho. Cadê a falta, Juiz? Cadê a falta, mano? Caraca. Sempre no jogo da seleção tem... Tem dessa, né? Esse bagulho aí. Juiz, nunca marca a falta. Sabe que eu sou liso? Os caras vêm no carrinho. Cadê a falta de pegar a bola, filho? É fácil. Não tem falta no jogo? Quem está no meio para superar esta bola? Olha só, Carlos Arande. Tentar resolver esse jogo no finalzinho de novo, cara. Pô. Os três jogos, mano. O Chile. O anterior. E agora vai ser no finalzinho. Pô. Deixa tudo pro final, cara. Seleção aqui tá muito ruim, cara. E tu vai ter Copa do Mundo não, cara. Está na área. Olha lá. Pô, monta a gente na frente, cara. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Que lixo. Essa seleção do Chile suja pra caramba, mano. Marca não tem falta. Dá carrinho. Marca com dois. Os caras vão no corpo, aí eu recuperar a bola. Não é falta. Que suja, mano. Caraca, Marca. Vamos ver como é que tá classificação aqui da... Dos grupos, velho. Eu vou contra o Peru de novo, né? A gente tá em primeiro, boa. Acho que a gente já caiu pra segunda. Depois desse empate aí no Senna, vai que a Colômbia ganhou. Aqui a gente não tá liderando também. O Uruguai tá passando. É. E só nós. Beleza, então. Caraca, mano. Que Uruguai e a Argentina, no mesmo grupo. Dá treta, hein? Deixa eu ver. A gente... O Uruguai ganhou... Aqui, né? E perdeu o 2x1 pra Argentina. Ganhou de 2x0 depois do... Equador. Muito louco. Depois vai ter o jogo de volta. Ok, vamos lá, então. O jogo de volta, então. Faz de apurar. Ah, mano. Olha isso, mano. A porcaria essa setinha aí, mano. Estou deixando o saco. Ah, vamos lá. Aí, galera. Já mudaram a porcaria da informação já, cara. Ah, velho. Me colocaram lá na esquerda ainda, cara. O lugar que mais... O único lugar que eu não queria jogar, tá ligado. Eu quero mesmo lá na esquerda, velho. É só que a gente pode se classificar agora, né? A gente tão... Fazendo isso. Vai dar merda, hein? Bem-vindo. É um teste muito duro, mas há que destacar os aspectos positivos. E é uma oportunidade de ouro para ver os progressos que a equipa fez. Como vês, o desenrolar deste em conta, Luís? Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante. São duas equipas que jogam muito pelos flancos e apostam na intensidade do jogo. Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. Mano, só conheço o Felipe Coutinho daí, cara. Nem mano, é claro. Deixa eu ver quem está na zaga. Ah, não. O Anel, como estão me jogando. Juan, Marquinhos. Seu Wallace eu não conheço. Ricardo é clássico, né? Ah, GG, então. Era o Fernandinho, aquele que eu não conheci. E o Rosero ali também. Vamos lá, então. Agora para a sagrada vez, nossa... Ida para a Copa do Mundo, talvez sim, talvez não, não sei. Já está mostrando a cena de entrada, né? Talvez... É a nossa classificação, não sei. Vamos ver. Baixo. Ah, olha isso. Por isso que eu não toco, tá vendo? É por isso que eu não toco, velho. Olha só, mano. Nem mais de esquerda, hein? Aí, cara. Eu dei um gol feito, mano. Poderia ter marcado de letra ali, bonito ainda. E era para ter feito isso o gol já, cara. Não é brincadeira, não. Aqui mesmo, hein? Pega. Ah, velho. É para rebote, pega. Ninguém, velho. Pô, os caras chutam em cima do adversário, velho. Estranho isso. Caraca. Que passe do Felipe Coutinho para o Neymar. Nossa. Isolou. Faz. Ah, Felipe Coutinho. Boa, boa. Tá bom. Temos passando muito rápido, velho. Caraca. Comecei a partir de 5 minutos. Estou conseguindo fazer nada, mano. Temos passando rapidão. Caraca, hein? Cara, era para ter feito aquele erro, cara. Eu vou me arrepender disso. Estou sentindo que eu vou me arrepender daquele passo. Mas é que estou me arrependendo agora. Samuel. Mano, é posto de um pelão pra caraca, mano. Que isso? Pô, nunca vi antes. Aqui mesmo. Não dá, velho. Não dá para fazer, cara. Pô, muita apelação, velho. Caraca. Ó, marcação... Pô. Meu Deus do céu, cara. Impossível, impossível, velho. Mano, que determinado de jogo já que o momento teve nesse jogo. Teve nada, cara. Caraca, mano. Tá impossível jogar isso aqui. É muito diferente jogar pela seleção e jogar pelo time, cara. Eu te apelo muito com a seleção. É coisa que é inexplicável, cara. Os caras marcam e não saem não, tá vendo? Ganhando o corpo já, lá. Os caras não desistem, velho. Impossível passar assim. E aí está, termina a partida. Esse ferrar, mano. Caraca. Isso importa a gente ver o quanto o ramadinho não jogar, ó. Ah, sabia, cara. Olha lá. Essa porcaria, essa seta roxa, aí, mano. Azul, tanto faz. Tudo ruim. Seleção ferra muito, cara. Seleção ferra demais, cara. Jogar mal e a setinha abaixa, se for. Aí não adianta, né? Você tem que jogar mal porque os caras te escalaram na esquerda. Ninguém joga na esquerda, não, cara. Ninguém joga no mesmo lado do pé, não. Isso é... Isso é burrice demais jogar no mesmo lado do pé. O cara é pé esquerdo, joga na esquerda. Quem joga na esquerda, que é pé esquerdo, mano. Ninguém faz isso. Só se for lateral, mas na ataque ninguém joga assim, não, cara. Burrice do caramba. Agora tem um clássico contra a Terra Madri, não vou poder jogar como titular. Tá no banco, olhando. Olha o merda. Com o Cristiano Ronaldo, aí. Dormiu-te em campo, hein? Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, né? Ibrahimovic já atuando aí para a cidade de Madrid. Pra quem não sabe, né? Ele virou jovem. Tomaram aquele limite aí. E ele virou escolar, né? Para a gente imitar junto aí, velho. Gremovic. Eu sou a dupla SI. Ou SZ, não sei. Não, SZ fica feio, mano. SZ, tá maluco. 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 Estão pegando, o Zé de Madrid tá pegando, velho, caraca, nunca vi isso, no time meu, né, do Marcelato, tá, marcando, tanta violência, né, do Jade, boa, boa, tá bom, jogada, hein, o Zé de Madrid agora, eu gostei, aí terminou o primeiro tempo, ver se eu consigo entrar agora, logo no segundo, né, de cara, assim, tentar, pelo menos, o Cristiano Ronaldo, ainda não vai entrar, velho, sacanagem, beleza, galera, entrei no lugar do Jade, gostou como meio ofensivo e é, boa, 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 já como meio ofensivo é bom, velho, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aí, ó, já cheguei cortando, ah, seus ramos, quase, deixa eu ver, é meio ofensivo, mas aonde, cara, ah, tá, lá direito, beleza, vamos lá, não, boa, velho, que isso, hein, jogada do Diego agora foi insana, velho, ó, o Ibra, ó, ah, velho, tô acreditando o que eu vi agora, cara, ah, mano, porra, roubadão, mano, esse jogo, velho, caraca, o finalzinho, nada a ver ali, cara, nem vou deixar essa parte pra vocês verem, veja o que eu dei agora, na moral, não sei tão sã não, cara, essa aí é maldição da lei espanhola, só pode, mano, só pode, né, porcaria do Barcelona ganhou de novo, velho, é, o Betis também, tô caindo pra quarto, velho, pô, selo de Vigo ali também, que merda esse selo de Vigo, hein, cara, ó, tá igual a liga de verdade, pô, que putadão, mano, que merda, hein, tô até desânimo isso, cara, tá bom, velho, então é isso, espero que vocês tenham gostado, mano, pior seleção de todas que eu joguei até agora, mano, foi essa, pior seleção de todas, cara, pô, pelo amor de Deus, tudo começou aqui, ó, não, cara, tudo começou aqui, contra o Chile, aí veio essa porcaria desse, acho que foi, nem sei o que começou, cara, foi uma, uma, foi uma setinha, foi aqui no jogo contra o Levante, foi a setinha que me ferrou, a setinha me ferrou ali, aí depois, não sei como consegui fazer um gol com a setinha roxa ainda, aí veio aquele jogo ali contra o Peru, nossa, horrível, mano, contra o Chile também, caraca, aí, já me ferrou tudo, já, aí que setinha roxa aqui, é, setinha azul ainda, um banco, tá ligado, pô, fala sério, aí já era, não tem nem como, sem comentários pra esse episódio aí, horrível, mano, mas eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça do like, seu favorito, mano, e é nóis, até a próxima aí, com mais um mostro lá, fui!